O coração negro, o filho do Mephisto está no UCM, você não acredita né? Essa é a teoria que eu trouxe pra você nesse vídeo, né? Não é loucura minha, essa teoria faz sentido pra caramba e está se espalhando pela internet como vento, cara! Vidal, a Bruxa Verde, pode ser uma adaptação do filho do Mephisto no UCM, é algo que a Marvel faria e o Mephisto pode estar aí já manipulando geral, vamos conferir? Isso vai explodir sua mente, vamos lá! E aí, Astronauts? Peter aqui! Pode ficar por um bom tempo procurando o Mephisto lá em WandaVis, né? A gente não, eu, tudo bem eu fiquei, mas geral ficou, não foi só eu não, hein? Geral ficou, e vocês acreditaram pra caramba também, porque fazia sentido, né? E não voltou sinal em nenhum momento, cara, estava lá os sinais, mas mesmo assim nada do Mephisto aparecer, então nós fomos enganados, só que agora parece que o jogo vai mudar, uma teoria ponta sempre é uma referência em Agatha desde sempre, que pode finalmente apresentar o Mephisto para o público ou melhor, o filho do Mephisto, vamos entender o que está rolando, mas antes, porra, capricha nesse like e se puder ajuda a gente no IBESH, está faltando tão pouco para chegar lá, algumas categorias a gente não conseguiu mas outras a gente tem chance, e a gente está disputando com mega celebridades, mas com você a gente consegue, cara obrigado de coração, vamos lá, dá pra fazer esse multi não agora, cada um votar nas categorias aqui embaixo, pronto, a gente consegue, ah cara, isso vai acontecer, obrigado! Bom, talvez você não ter percebido uma referência muito específica em Agatha desde sempre, que faz uma ligação direta com o Mephisto, não é símbolo do capetinho, não é mensagem subliminária sobre um vizinho de mistérios, não é isso? se fosse isso não entraria esse vídeo aqui, na verdade a referência ao Mephisto está na personagem da Vidal, sabe a gente Vidal, que tem um passado com a Agatha, que quer ferir ela de alguma forma? ela pode não ser só uma bruxa nessa história, a Vidal pode ser a própria filha do Mephisto como assim, Pedro, de onde você tirou isso? não é invenção, na verdade essa teoria está na internet toda, tudo isso por causa de um detalhe importante que apareceu na série vocês lembram que quando a Vidal e a Agatha saíram na porrada lá, no final da luta, a Agatha diz que você não tem coração, entre aspas? e a Vidal responde, sim, eu tenho, é negro e ele bate por você, obviamente isso poderia ser só uma metáfora sobre a maldade da Vidal, beleza? mas depois cara, quando a Agatha começa a recrutar outras bruxas pro Coven, ela recebe uma lista da Lilia Caldero, é com alguns nomes tem a própria Lilia, a Jennifer, a Alice e por fim um coração, sim, não é o nome de ninguém, mas sim um coração negro ninguém sabe quem é, mas fica meio claro que é a própria Vidal, afinal eles precisam de uma bruxa verde, uma bruxa com magia na terra, elementos tanto que a Agatha vai até a Sharon Davis e finge que ela é a bruxa verde que elas precisam, ok, por todo lado foi dito que a Vidal é a bruxa verde no próprio trailer tem referências né, mas isso não é o ponto cara, por qual motivo a Lilia não colocou o nome da Vidal no papel? por que? por que não estava o nome ali? por que não colocou algo que simbolize uma bruxa verde? ou até mesmo não escreveu bruxa verde? o que tem ali é o coração negro, ou em inglês é o black heart, é como se essa característica fosse superior e mais importante sobre a Vidal do que o fato de ela ser uma bruxa verde percebe? e aí começa a teoria, black heart ou coração negro é um personagem da Marvel que apareceu pela primeira vez e debolidou o número 270 de 1989, eu tinha 29 anos, lembro direitinho, está aqui na minha cabeça foi há 84 anos ele é um demônio extremamente poderoso, nos quadrinhos ele já dominou o inferno, tentou sequestrar a morte, ele é filho do Mephisto sim galera, o Mephisto criou o coração negro usando a energia maligna de um lugar que teve lá muitos assassinatos e o coração negro tem dentro dele o mal da natureza humana ah, e se você jogou Marvel vs Capcom 2 né, com certeza você já viu o coração negro pular, lembra disso? bom, se a gente pegar a forma que o coração negro surgiu nos quadrinhos, é até engraçado ele nasceu em um lugar cheio de rosas e espinhos, parece um detalhe bobo, se parar pra pensar é um detalhe bobo né mas seria interessante ligar esses pequenos detalhes à criação da Vidal ela é uma bruxa verde, ligada à terra onde ela teria surgido, caso ela fosse o coração negro né ela foi feita das emoções malignas de humanos que assassinaram várias pessoas na série essas emoções poderiam ser o que faz dela algo parecido com um humano um demônio filha do Mephisto, que por causa do nascimento tem ligações com a força da natureza por isso ela se tornou uma bruxa verde, natureza bruxa verde sem falar que a Marvel costuma trocar gêneros e misturar conceitos quando adaptam um personagem pro UCM vocês sabem disso? o coração negro é um personagem meio genérico nos quadrinhos, sei disso né a personagem da Vidal e o interesse dela por magia seria uma forma de deixar ele mais interessante eu apoio essa adaptação pra caramba o coração negro foi adaptado no primeiro filme do motoqueiro fantasma lá ele era um filho rebelde que tinha problemas com o Mephisto e o mesmo poderia ser adaptado pra série, mesma coisa mas ainda tem alguns problemas nessa teoria, lógico, tem que trazer tudo né o fato da Vidal não ter matado a Agatha mostra que ela respeita o pacto das bruxas um demônio não iria se importar com isso só se realmente esse pacto for muito poderoso a ponto de expulsar a Vidal desse plano ou quem sabe a Vidal queira ser mais humana do que demônio né como uma forma de se rebelar contra o pai dela e além disso pensando na própria trama da série a Agatha foi a única entre as bruxas que entendeu a referência do coração então talvez o coração negro não seja uma informação sobre a Vidal que todo mundo conhece talvez seja um lance só entre a Agatha e a Vidal as duas tem um passado forte a Vidal é aquele tipo de personagem que vai fazer a série e levar a Agatha pra algum flashback, você vai acabar vendo algum flashback por causa disso talvez ela foi traída pela Agatha quem sabe até as duas tinham um romance ou algum laço de amizade que a Agatha traiu na boa galera, lá no fundo eu queria que essa teoria sobre a Vidal fosse real mas vamos ter que esperar imagina se a Agatha perdeu os filhos pro Mephisto e a série resolve adaptar o arco que era pra ser da Wanda e que foi ignorado em WandaVision porra seria maneiro demais cara tá aí, vai trazer um arco que não pode ser abandonado de jeito nenhum bom, tudo isso a gente vai descobrir nos próximos episódios por enquanto é o Peter falando de Mephisto de novo mas eu tenho que trazer o que eu acho que porra pode ser de super real eu vou trazer análise pra vocês aqui no canal ok? só não perde a esperança, talvez o Mephisto ainda apareça eu acho que vai porque é um personagem muito importante da Marvel como um todo ok? pra você faz sentido essa teoria? vai ajudar a gente no Mephisto? dá uma forcinha pra gente no Mephisto cara faz esse trabalho continuar tão vivo quanto ele é hoje por sua causa, como você sempre faz lógico que você não precisa fazer isso, mas a sua ajuda, nossa é tudo o que a gente pode contar né? obrigado de coração por isso só que aqui, aqui onde está agora ó se inscreve no canal, tem que estar inscrito se não tiver com o sininho aqui, a notificação não funciona o canal pra você simplesmente isso é só um número cara o vídeo tem que chegar em você por isso tem que estar com a notificação ativada obrigado de coração, tamo junto espero você no próximo vídeo, valeu! fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti